De onde vem esse sorriso Tão bonito, esse olhar matreiro aflito Procurando me encontrar De onde vem essa paixão tão violenta Essa busca tão intensa, essa dúvida no olhar De onde vem essa vontade de ir embora Explodida a qualquer hora, sem limite, sem pensar De onde vem essa incerteza absurda Essa história tão confusa, esse medo de me amar Sou seu menino Faz de mim o que quiser Sou seu destino Seu desejo de mulher Sou seu menino Quero ser sua paixão Sou seu destino O dono do seu coração De onde vem esse sorriso tão bonito Esse olhar matreiro aflito Procurando me encontrar De onde vem essa paixão tão violenta Essa busca tão intensa, essa dúvida no olhar De onde vem essa vontade de ir embora Explodida a qualquer hora, sem limite, sem pensar De onde vem essa incerteza absurda Essa história tão confusa, esse medo de me amar Sou seu menino Faz de mim o que quiser Sou seu destino Seu desejo de mulher Sou seu destino Sou seu menino Quero ser sua paixão Sou seu destino O dono do seu coração Sou seu menino Faz de mim o que quiser Faz de mim o que quiser Sou seu destino Seu desejo de mulher Sou seu menino Sou seu menino Quero ser sua paixão Sou seu destino Sou seu destino Sou seu destino O dono do seu coração Seu sorriso bonito Trago na lembrança De tudo que passou Fiquei parado no tempo Recordando os momentos Tudo que uniu nós dois Viajei pelo passado Vejo você do meu lado Carícias de amor Foi tudo tão de repente Não te vejo em minha frente Diz pra onde você foi E se vai voltar depois E se vai voltar depois Não posso mais viver assim Volta pra mim Me dê uma chance de te ver mais uma vez Eu não suporto mais sentir a solidão O seu amor é tudo que preciso ter Não posso mais viver assim Volta pra mim Não posso mais viver assim Volta pra mim Viajei pelo passado Vejo você do meu lado Carícias de amor Foi tudo tão de repente Não te vejo em minha frente Diz pra onde você foi E se vai voltar depois 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 Não posso mais viver assim Volta pra mim Me dê uma chance Me dê uma chance E se vai voltar depois Eu não suporto mais sentir a solidão O seu amor O seu amor é tudo que preciso ter Não posso mais viver assim Volta pra mim Não posso mais viver assim Volta pra mim Volta pra mim Não posso mais viver assim Me dê uma chance de te ver mais uma vez Eu não suporto mais sentir a solidão Eu não suporto mais sentir a solidão O seu amor é tudo que preciso ter Não posso mais viver assim Volta pra mim Não posso mais viver assim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Não posso mais viver assim Volta pra mim Volta pra mim A CIDADE NO BRASIL Ficou aquela hora que a saudade aperta o peito Quero ter você O pensamento vai mais longe E o meu coração te chama Vem depressa me abraçar e dizer que me ama E quando por aqui você chegar Não precisa bater nem me chamar Porque eu deixo a porta aberta pra você entrar Em você eu me completo Com você feliz eu sou Tudo vira sentimento Quando a gente faz amor No amor que a gente faz Nossa roupa se espalha pelo chão Segredos não existem mais A febre do desejo explode a chama da ilusão No amor que a gente faz Sentimento vira alma e coração Já não importa o que se faz A gente se completa na loucura da paixão Em você eu me completo Com você feliz eu sou Tudo vira sentimento Quando a gente faz amor No amor que a gente faz Nossa roupa se espalha pelo chão Segredos não existem mais A febre do desejo explode a chama da ilusão No amor que a gente faz Sentimento vira alma e coração Já não importa o que se faz A gente se completa na loucura da paixão No amor que a gente faz Nossa roupa se espalha pelo chão Segredos não existem mais Segredos não existem mais A febre do desejo explode a chama da ilusão No amor que a gente faz Sentimento vira alma e coração Já não importa o que se faz A gente se completa na loucura da paixão A gente se completa na loucura da paixão A gente se completa na loucura da paixão Hoje quando olhei pra mim E não enxerguei você Já sabia meu amor Já não me ama Procurando nos lençóis Não achei nada de nós Vi a solidão dormindo em nossa cama Veja o que a vida fez comigo A primeira vez que alguém me faz chorar Eu amei você e não consigo Nunca mais deixar de te amar O meu coração te quer Pra ser minha mulher Pra ser meu verdadeiro amor Volta pro meu coração É só tua paixão Que vai curar a minha dor Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Veja o que a vida fez comigo É a primeira vez que alguém me faz chorar Eu amei você e não consigo Nunca mais deixar de te amar O meu coração te quer Pra ser minha mulher Pra ser meu verdadeiro amor Volta pro meu coração É só tua paixão É só tua paixão Que vai curar a minha dor O meu coração te quer Pra ser minha mulher Pra ser meu verdadeiro amor Volta pro meu coração É só tua paixão É só tua paixão Que vai curar a minha dor Tô morrendo de saudade De você Tô morrendo de saudade De você Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Sem procurar Sem procurar palavras pra dizer Rasque o verbo de uma vez Faça mal e vai embora Eu sei que você Eu sei que você tenta esconder Que outro alguém em sua vida Faz presença nesta hora Você disfarça e pensa que me engana Já não tem que nossa cama Está pequena pra nós dois Prefiro prevenir Enquanto é tempo Vou sofrer como um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz Que é tão gostoso assim Que supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Você disfarça e pensa que me engana Já não tem que nossa cama Está pequena pra nós dois Prefiro prevenir Enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz Que é tão gostoso assim Que supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Eu já sei Eu já sei Você pode pedir que eu não dou As lembranças As lembranças, meus sonhos de amor Vão ficar aqui Vão ficar aqui Não entrego Nossos beijos nem nossa paixão Vou guardar dentro do coração Tudo que eu vivi Tudo que eu vivi As mentiras você pode levar Suas roupas Suas roupas, seu medo de amar Feche a porta, não olhe pra trás Não me procure mais Não me procure mais As histórias de amor sempre acabam iguais Vejam sempre na gente profundos sinais Vejam sempre na gente profundos sinais Não posso deixar você me tirar O brilho que ainda eu tenho no olhar Te dou meu sorriso em troca das vezes Que me fez chorar Não posso deixar você me roubar Só tenho uma coisa que eu posso te dar É minha tristeza em ver que você Nunca soube me amar As histórias de amor sempre acabam iguais Deixam sempre na gente profundos sinais Não posso deixar você me tirar O brilho que ainda eu tenho no olhar Te dou meu sorriso em troca das vezes Que me fez chorar Não posso deixar você me roubar Só tenho uma coisa que eu posso te dar É minha tristeza em ver que você Nunca soube me amar Não entrego Pode ir que eu não dou Não entrego Nossa história de amor Não, não entrego Pode ir que eu não vou Não entrego Nossa história de amor Não, não entrego Pode ir que eu não vou Não, não entrego Nossa história de amor Não, não entrego Pode ir que eu não vou Não, não entrego Não, não entrego Nossa história de amor Não, não entrego 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 Você Não entrego Não entrego Sou, eu sei que sou, sou de você e você de mim Dê-te pra Deus alguém assim, você na minha vida Dê-te, você na minha vida O meu corpo pede o seu abraço, meu desejo pede o seu prazer Você está em tudo que eu faço, tudo tem um pouco de você Nosso amor é algo tão bonito que eu não me permito pensar no fim Eu sou a parte que lhe completa, você a metade que faltava em mim Sou, eu sei que sou, sou de você e você de mim Tava faltando alguém assim, você na minha vida Sou, eu sei que sou, sou de você e você de mim Dê-te pra Deus alguém assim, você na minha vida E de você e você na minha vida Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder, um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto, já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Na chumeia paramos com tudo menos de nos beijar agora Acho melhor perder, qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos beijar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos beijar agora Eu tentei Abri meu mundo inteiro a ela Do meu carinho eu fiz abrigo pra manter ela comigo dentro do meu coração Eu tentei Eu juro que fiz mais que pude Mas o que fiz não foi bastante Ela foi a cada instante descobrindo outra paixão Faz ela feliz Se ela não quis ficar comigo e com você Que ela escolheu Se ela quer um novo sonho pra viver É um direito seu Eu só preciso admitir e compreender Que não deu certo Faz ela feliz Faz ela feliz Faz ela feliz Não há censura e se ela foi te procurar Eu a deixei partir Melhor amigo que você sei que não há Não tem de impedir Eu só te peço que não deixe ela chorar Faz ela feliz Eu tentei Prendi meus lábios em seus lábios E quanto mais eu lhe beijava Mais amor eu lhe entregava Mesmo assim não quis ficar Eu tentei Mas não mudei seus sentimentos Parece até que foi castigo Por você meu grande amigo Ela foi se apaixonar Faz ela feliz Se ela não quis ficar comigo e com você Se ela escolheu Se ela quer um novo sonho pra viver É um direito seu Eu só preciso admitir e compreender Que não deu certo Faz ela feliz Não há censura e se ela foi te procurar Eu até sei partir Melhor amigo que você sei que não é Melhor amigo que você sei que não é